Olá, eu sou a Cláudia Simplício e agora eu quero falar sobre o instinto empreendedor que você tem, sobre o seu coração. Fica comigo que você já vai entender. Vira e mexe, algumas pessoas me perguntam como que eu saio de um impasse, como que eu decido determinadas situações, quando eu tenho duas opções a seguir, dois caminhos a seguir, como que eu decido sobre o que fazer em determinadas ações. E aí eu falo pra vocês, eu resolvi gravar esse vídeo pra falar pra vocês, eu sigo muito o meu instinto, eu sigo o meu coração. Por quê? Muitas vezes você se depara com uma situação que você vê dois caminhos a seguir, só que você fala, poxa, esse caminho é mais difícil, mas esse caminho aqui tá fácil demais, qual que eu devo seguir? Alguma coisa tá estranha nessa brincadeira. e eu sigo o que o meu coração manda. Pra vocês terem uma ideia, em determinado momento dentro do escritório, a gente não tava numa situação muito legal, a situação naquela época, no começo, tava bem complicada. E aí foi quando eu me deparei com esse mundo de internet, com esse mundo de informações. E aí eu falei, eu preciso disso daqui, é isso que vai fazer virar o jogo, vai fazer mudar a situação dentro da minha corretora. E aí eu levei pros meus sócios, falando, olha, tem um curso, tem a situação assim, 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 na época o curso que eu queria fazer custava 5 mil reais, era um dinheiro que a gente não tinha no escritório, e eu queria a todo custo fazer aquele curso, porque eu sabia que aquilo era o que ia mudar. E eles do outro lado ficaram muito receosos, só que não, o que eu fiz? Eu vesti a camisa daquele instinto que eu tinha de que aquilo ia dar certo. Eu fui pra cima e falei, não, isso daqui vai. E eu mostrei pra eles, por A mais B, que era uma saída que nós tínhamos. Então é isso que eu quero mostrar pra você. Na hora que você se vê num impasse, acredita no seu coração, acredita naquela primeira coisa que veio na sua cabeça. Provavelmente ela é o que tende a estar mais certo, porque você vai ter decisões a tomar todos os dias, a partir de agora, se você já não toma, você sempre vai ter decisões a tomar. Então no momento que você vê muito semelhante, ou coisas muito discrepantes, que você precisa tomar a decisão, mas você não tem a base de conhecimento pra levar isso, segue o teu instinto, vai no teu coração, o que o teu coração tá falando pra fazer? Isso pode ser um caminho pra você? Então acredita nele, vai, faz acontecer e mostra pro mundo que é possível. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, pra levar pra você a informação de que você tem que seguir o teu instinto, seguir o teu coração, quando você se vê num impasse, vai atrás do que o teu coração pede, e não fica com medo, porque impasse você sempre vai ter, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se você quer saber mais conteúdos, coisas mais específicas, aqui embaixo na descrição nós temos o link pra nossa lista VIP, se cadastra na lista VIP, que eu te mando conteúdos com frequência aí, de coisas novas que a gente vai tendo, tá certo? Um abraço e tchau, tchau!